Olá, olá Infantil 3! Como vocês estão, meus amores? Oi, meus amores do Infantil 3, como vocês estão? Vamos lá para mais uma aulinha de inglês? Olha! Hoje eu tenho duas cores para te apresentar. Hoje a gente vai conhecer duas cores novas. Olha só o que eu tenho aqui. In my hands, I have these flashcards. Eu tenho esses cartões aqui na minha mão. E todos esses aqui mostram uma cor super legal para vocês. Vamos ver qual é? Então, olha só. Que frutinha será que é essa? Yes, great job! It's an orange. Orange. Orange também é o nome da nossa cor, de uma das nossas cores de hoje. Orange. Vamos ver mais uma? Olha só aqui. Aqui eu tenho como se fosse uma tinta derramada. E essa tinta também é da cor orange. Orange. Olha só. Olha só. Eu tenho agora um animal. Esse é um lion. Lion. E esse lion é todo orange. E olha só. Eu também tenho aqui um hat. Hat. And my hat is orange too. Vamos ver tudo de novo? Tem mais um. Olha só. I have here a juice. Juice. Uma garrafinha de juice, de suco. E o nosso juice, ele é todinho de orange. Então, vamos lá comigo. Juice. Orange. Ink, que é o nome da nossa tinta. And this is an orange ink, que é uma tinta laranja. Lion. Hat. Todas essas primeiras coisinhas que eu mostrei aqui agora, são todas da cor orange. Orange. Very, very good. Olha só. O que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que é da próxima cor. I have here in my hands a sandal. Sandal. And this sandal is pinky. Pinky. Olha só. A cor desse sandal aqui é pinky. Look. My nails are also pinky. As minhas linhas também estão da cor pinky. Bom, meus amores. Essas são as duas cores de hoje. Orange. Pinky. Orange. Pinky. E a missão de vocês vai ser fazer aí no caderno de desenho ou numa folhinha separada, dois desenhos. Vocês podem desenhar o que vocês quiserem, o que vocês mais gostarem. Um desenho você vai pintar ele todinho de orange e o outro desenho você vai pintar ele todinho de pink. Combinado? E aí quando você vier para a escola, você traz para eu ver. Ou então, você pode pedir aí para sua mãe tirar uma foto bem bonita e me mandar. Além da foto da atividade, também quero um pequeno vídeo onde vocês vão mostrar para mim o desenho que vocês fizeram e dizer qual é a cor de cada um. Quando for o desenho da cor laranja, vocês vão dizer orange. E quando for o desenho da cor rosa, você vai dizer o nome da corzinha em inglês para mim. Pink. Combinado? Bom, então eu fico esperando, tá bom, meus amores? Kisses, kisses. Bye!